Muito boa tarde, que alegria estarmos juntos aqui ao vivo com o nosso programa Sob o Manto de Maria, uma alegria poder receber você aqui em nossa programação, você que está acompanhando aí todo esse dia especial, quinta-feira de adoração, uma quinta-feira toda diferente, onde nós podemos nos prostrar na presença do nosso Deus e agora pedir a intercessão da nossa querida Mãezinha do Céu, é isso mesmo, ela que nos guarda, nos protege, nos ampara e sempre está intercedendo por nós como mãe, como a nossa Mãezinha aqui da Terra sempre torce por nós, sempre nos dá bons conselhos, sempre quer saber como nós estamos, a nossa Mãezinha do Céu, ela também torce por nós, ela também intercede por nós, sempre também nos dando bons conselhos e pedindo que nós imitemos as suas virtudes, não é verdade? Nossa Senhora tem muitas virtudes a serem imitadas e que nós possamos a cada dia, a cada semana, a cada ano ir meditando como esse programa tem feito, meditando nas virtudes de Nossa Senhora, nas passagens da vida de Nossa Senhora, coisas belas para que possamos aprender ainda mais sobre o amor de Nossa Senhora e nós temos hoje uma programação muito especial também sobre Nossa Senhora, porque sábado é dia do Imaculado Coração de Maria, é isso mesmo, amanhã é dia do Sagrado Coração de Jesus e sábado é dia do Imaculado Coração de Maria e por isso essa programação de hoje é uma programação muito especial, porque nós vamos falar um pouquinho dessa devoção a Imaculado Coração de Maria. Para nós começarmos bem esse programa, eu quero que você escute essa canção do bonito e do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria, eu tenho certeza e você já conhece e você que não conhece vai se apaixonar, escuta conosco, assista esse clipe maravilhoso. Por onde eu ando, sinto tua presença Em todos os lugares, está sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? Me ajudas a acertar e na tua direção caminhar Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração 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 Sagrado coração Coração Por onde eu ando, sinto tua presença Em todos os lugares, está sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve O teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração 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 Sagrado coração Sagrado coração de Jesus O melhor lugar para estar Nós aprendemos que Quem se coloca dentro do Sagrado Coração de Jesus O inimigo não pode roubar Não pode bastar E não pode destruir Então, se coloque sempre Dentro do Sagrado Coração de Jesus O amor dEle nos envolve O amor dEle nos protege O amor dEle faz toda a diferença na nossa vida Mas, o amor de Nossa Senhora Imaculado Coração de Maria Também faz toda a diferença na nossa vida Na nossa história Eu quero convidar você Que está conosco Rezando A participar pelo 12-3186-2600 Ou pelo nosso e-mail Sob o manto de Maria Arroba cancionova.com Manda seu pedido de oração Sua intenção Sua necessidade Uma partilha que você tenha E será maravilhoso Poder compartilhar com muitas pessoas A sua experiência com a Virgem Maria Santíssima Hoje, o nosso programa tem uma frase Muito bela De Santo Antônio Maria Clarete Eu quero que você acompanhe conosco a frase E possa ler também essa frase belíssima Ditoso Quem invoca Maria Santíssima Quem recorre Ao Imaculado Coração de Maria Com confiança Porque alcançará O perdão dos pecados A graça E por fim A glória do céu Vamos ler juntos mais uma vez Ditoso Quem invoca Maria Santíssima Quem recorre Ao Imaculado Coração de Maria Com confiança Porque alcançará O perdão dos pecados A graça E por fim A glória do céu Nós precisamos invocar Nossa Senhora Quando você estiver passando uma tribulação Diga salve Maria Salve Maria Me ajuda mãe Quando você estiver passando por uma batalha Por uma luta Diga salve Maria Me ajuda mãe Vem auxílio Vem interceder por mim Ela Que pisou A cabeça Da serpente Ela que esmagou A cabeça de Satanás Que você possa pedir O auxílio Aqui nós temos Nossa Senhora Auxiliadora Ela que nos auxilia Em todas as nossas necessidades Ela que nos auxilia Em todas as situações Que estamos passando Por isso eu convido hoje você Junto com Santo Antônio Maria Clarete Dizer Vem mãe Em auxílio Da fraqueza dos meus filhos Do meu esposo Da minha esposa Das minhas necessidades particulares Vem mãe Vem mãe Em auxílio Desta minha enfermidade Desta minha doença Vem mãe E ele diz aqui Quem invoca com confiança O que significa essa palavra confiança? O confiar Ou seja Eu invoco E acredito Eu não duvido Que tem aquelas pessoas que Pedem Desconfiando Entregam Puxando de volta Tem pessoas que falam Mas só da boca pra fora Mas o coração Não tá vivendo aquilo Às vezes falta confiar É como aquele pai Que tá dentro da piscina O filho tá fora E o pai fala pro filho Filho pula Mas o filho fala Pai é fundo Eu não sei nadar Eu vou me afogar O pai diz pra ele Pula Eu sou seu pai Estou aqui dentro E não vou deixar você morrer afogado E aquele filho Aquela criança Acreditando no pai Ele pula na piscina E o pai pega ele pelo braço E segura ele E aquele filho se sente confortável Nos braços do pai E o pai começa a ensinar Aqueles filhos Dar as primeiras braçadas As primeiras pernadas Pra poder aprender a nadar Assim deveria ser nossa confiança Em Deus Na Virgem Maria Quando Nossa Senhora disser Vem filho Eu estou aqui O que foi que Jesus disse pra Pedro Pedro Caminha Não Se você é Deus Se é Jesus mesmo Eu quero caminhar Sobre as águas Até o Senhor E Jesus disse pra Pedro Pode caminhar Que eu tô aqui Às vezes falta confiança Pra nós Às vezes falta confiança Pra mim Que eu sou padre Às vezes falta confiar Um pouquinho mais Você rezou seu terço Rezou seu rosário Participou da missa Mas tá faltando Confiar um pouco mais Na oração que você fez Você rezou Você entregou Agora está com Deus A sua causa Confiar Acreditar Como aquele que vai receber O seu milagre Como aquele que vai receber A sua graça A parte da sua herança Por isso Ele diz pra nós Com confiança Porque alcançará O perdão E a graça Então nós precisamos Ser pessoas que Confiem mais Na graça de Deus E o nosso programa Como eu disse O padre vai falar Um pouquinho hoje Sobre a origem Da devoção Ao Imaculado Coração de Maria Como será que aconteceu A origem Da devoção Ao Imaculado Coração de Maria A revelação Da devoção Como nos ensina A igreja As aparições Reparadora Ao Imaculado Começou segundo A aparição Da Santíssima Virgem Em 13 de junho De 1917 Em Fátima, Portugal Aos pastorinhos Lúcia Francisco Jacinta A Virgem Maria Disse A pequena Lúcia A mais velha Das três pastorinhas Ele, Jesus Quer estabelecer No mundo A devoção Do Imaculado Coração Logo ao ouvir Essas palavras Os pastorinhos Viram Nossa Senhora Com o coração Na mão Cercados de espinhos As três crianças Compreenderam Que aquela era O coração Imaculado Da Santíssima Virgem Ofendido pelos pecados Da humanidade Que necessitava De reparação Então Nós conhecemos O Sagrado Coração De Jesus E conhecemos O Imaculado Coração De Maria Cercados de espinhos Pelos pecados Cometidos Contra A Mãezinha do Céu Todas as blasfêmias Que são ditas Contra A nossa Mãezinha do Céu No dia Três de junho Dia seguinte Nossa Senhora Concedeu às três crianças Uma experiência extraordinária Elas viram no inferno Os demônios E as almas condenadas Que gritavam Um geminho de dor E desespero Depois de dar Essa visão assustadora Disse aos pastorinhos Viste o inferno Para onde vão As almas Dos pobres pecadores Para salvar Deus quer estabelecer No mundo A devoção Ao Imaculado Coração de Maria No entanto Corpo de Cristo Que por vezes É roubado Que por vezes É maltratado Que por vezes É blasfemado Quantas vezes A gente vê em nossas paróquias Vira e mexe Aparece um vídeo Na internet De uma paróquia Foi invadida Foi toda quebrada Aí o careche Foi toda jogada No chão E aí se faz Uma oração reparadora O que é reparar? Um mal que foi feito Então nós reparamos Senhor Ali em todas as causas Nesses problemas Nós vos consolaremos Mas também aqui De modo particular Jesus está pedindo Que nós reparemos As ofensas Contra a mãe de Jesus Como que nós ficamos Se alguém xingar A nossa mãe da terra Quando a gente era moleque novo Se alguém xingasse A nossa mãe Nosso pai A gente queria sair na porrada Já queria sair brigando No colégio Já queria sair ali E contar para a diretora Ou falar com os pais Do outro Mas nós às vezes Não temos às vezes A mesma proteção E a mesma defesa Quando falamos mal Ou quando as pessoas Falam mal De nossa mãezinha do céu Então nós precisamos Defender A nossa igreja Às vezes somos Tão pacíficos Às vezes não defendemos A nossa igreja Não defendemos A nossa mãe As pessoas falam mal E as pessoas dizem Tem uma frase Que me incomoda muito Que me incomoda muito Ah, o nosso Deus É o mesmo Tudo igual Não é, gente Não é tudo igual Não é Nós temos uma mãe Nós temos um Deus Trindade Não é tudo igual Esta frase Quando as pessoas Falam perto de mim Nossa, me sobe o sangue Na cabeça Vontade Nossa, dá uma explicação Teológica para a pessoa Ali Mas é com caridade Você tem que explicar Olha, não é bem assim Aí você tenta ir costurando E falando E nós às vezes Não defendemos a nossa fé Não temos esse amor profundo Sete anos depois No dia 10 de dezembro De 1925 Em Ponta Vedra Na Espanha A Santíssima Virgem Revelou Então Postulante Lúcia A devoção reparadora Dos cinco primeiros sábados Entretanto Somente dois anos mais tarde Em dezembro de 1927 Por ordem do seu confessor Lúcia Deu a conhecer As palavras de Nossa Senhora Olha, minha filha O meu coração cercado de espinhos Que os homens ingratos A todos os momentos Me cravam com blasfêmias e ingratidão Tu, ao menos Vê de me consolar E dize que todos aqueles Que durante cinco meses No primeiro sábado Confessarem e receber A Sagrada Comunhão Rezem um terço E me fizerem Quinze minutos de companhia Meditando Nos quinze mistérios do Rosário Com o fim de desagravar Eu prometo Assistir-lhe na hora da morte Com todas as graças necessárias Para a salvação das almas Opa Aqui tem um segredo Que às vezes Nós não sabemos tanto Sabemos Das doze promessas Do Sagrado Coração de Jesus Sabemos Que temos que confessar Direitinho Para viver todas as promessas Também como são Que nós já estamos acostumados Opa Mas aqui nós encontramos Um segredo Que veio direto Do coração de Nossa Senhora Cinco primeiros sábados do mês Confessar Comungar E meditar Durante quinze minutos Nos mistérios do terço Qual que é a promessa De Nossa Senhora Eu prometo Assistir na última hora da morte Com todas as graças necessárias Quais são as graças Que você precisa Quais são os milagres Que você precisa alcançar Nossa Senhora Está dizendo para nós Algo muito importante Para quem Rezar Quinze minutos Meditando Os mistérios do Santo Rosário Para quem Comungar E confessar Cinco sábados Seguidos Cinco sábados Cinco meses Nossa Senhora Vai derramar graças Sobrenaturais Aqui nós encontramos Mais um segredo Padre me conta Um segredo hoje Olha O segredo Que nós estamos aprendendo Do Imaculado Coração de Maria Você sabia desse segredo? Eu posso falar para você Uma coisa? Eu também não sabia Eu aprendi com esse programa Hoje junto com você Eu não posso mentir Para você na verdade Eu não posso mentir Eu estou aprendendo Esse segredo Aqui junto com vocês Não é porque a gente é padre Sabe tudo Não é verdade? A gente está sempre Lendo Estudando Rezando E aprendendo E eu aprendi junto com você E eu vou tentar Colocar em prática Nós temos ainda Um ano pela frente Temos seis meses pela frente Podemos começar A partir desse sábado Cinco meses seguidos Ok? E aí você vai o que então? Vai na missa Comunga Confessa Quinze minutinhos Medita lá Anunciação do anjo A visitação de Nossa Senhora O nascimento de Jesus Vai meditando Brevemente Depois os mistérios da luz Depois os mistérios dolorosos Depois os mistérios gloriosos Ressurreição Até A coração de Nossa Senhora Só que É bonito Quando nós ouvimos Falar dessas promessas Porque nós também Encontramos algo Muito especial O que os santos falam Do Imaculado Coração de Maria São João Ou eu Diz assim Amemos a Jesus Com o coração De Maria Gente que frase bela Isso aqui né Amemos a Jesus Com o coração De Maria E a Maria Com o coração De Jesus E não tenhamos Se não Um só coração E um só amor Com Jesus O que diz Por exemplo São João Marivianei O Pai Comprase em seu olhar O coração Santíssimo da Virgem Como obra-prima De suas mãos Nossa Senhora É a obra-prima Das mãos do Pai O que diz Bento XVI Para nós Olha só Esta mulher A Virgem Maria Beneficiou antecipadamente Da morte Redentora do seu filho E desde a concepção Foi preservada Do contágio da culpa Por isso Com o seu coração Imaculado Ela diz Confiai-vos a Jesus E ele vos salvará Olha o que diz Bento para nós Confiar em Jesus Confiar em Nossa Senhora E nós seremos salvos Nós precisamos confiar Nós começamos O programa Dizendo sobre a confiança E nós estamos Terminando Esta meditação Para começar A entregar rosas Para Nossa Senhora Falando de Confiança Confia em Deus Confia em Nossa Senhora E você será salvo Tu e tua família Tu e a tua história Vamos entregar rosas Para Nossa Senhora Este momento Que nós amamos Profundamente Aonde nós Tomamos Esta primeira rosa Confiança E já que estamos falando Confio em Deus Confio em Deus No teu filho Jesus Eu confio Na Senhora Tira de mim Toda a desconfiança Você que é muito desconfiado Me vem muito forte Essa palavra Você que é uma pessoa desconfiada Será que é isso mesmo? Será que está certo? Será que não está errado? Entrega para Deus Esta desconfiança Entrega para Deus Este medo De você confiar Naquilo que Deus vai fazer Na sua vida Naquilo que Ele já fez Naquilo que Ele pode fazer Porque para Deus Nada é impossível Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Quero entregar também Esta segunda rosa Pessoas que estão Conosco No Youtube Pedindo a graça Da sua casa própria É justo Não é verdade? Quem casa Quer casa Diz o dito popular E nós queremos Entregar a você Que tem esse desejo A sua família De ter um lar É simples Mas um lar Quantas pessoas Pedindo essa graça De uma casa própria Nós colocamos aqui As pessoas Que precisam comprar um carro Não tem condições Para trabalhar As pessoas Que precisam adquirir Um bem material Mas por um bem material Não por orgulho Por vaidade Por soberba Mas me vem muito forte Essa palavra hoje Às vezes precisamos De bens materiais Como às vezes Um aparelho de celular Hoje o aparelho de celular Se tornou Algo para trabalhar Não é verdade? Através de um celular Você chega no endereço Através de um celular Você vende e compra Através de um celular Você faz tantas coisas Hoje O celular é quase Um computador na mão Então Quantas pessoas Vocês precisam De um equipamento Uma máquina Um maquinário Mas as coisas São difíceis Às vezes não conseguem Um financiamento E eu coloco E vem muito forte Essa palavra Nossa, obrigado mãe Por esse milagre Dessa pessoa Que clama Realmente Por um bem material Por um maquinário Para poder trabalhar Para poder conseguir Desenvolver seu trabalho O Senhor me dá Uma visualização Você que me acompanha Você quer comprar Um carro desses De iFood Sabe esses Esses trailers Você está trabalhando Para isso Você quer adquirir Um trailer O Senhor me dá Essa visualização E o Senhor Está concedendo Essa graça A você Comprar Para que você Sustente a sua casa E a sua família Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Tem mais pessoas Conosco Nós queremos louvar E agradecer Você que vai participando E rezando conosco Pelas redes sociais Pelas mídias sociais Nós colocamos aqui A Isabel Cristina Padre Anderson Guerra Reze por minha família Estamos rezando Alessandra Fonseca Imaculado Coração de Maria Afastai da minha família Ana Clara Guilherme Pessoas Situações São de Minas Gerais Erlane Está rezando conosco A Bernadette Reza conosco A Cláudia Ladiane A Maria Clara Mãezinha Abençoainos A Joelma Simas Que Nossa Senhora Passe na frente A Bernadette Eloide Elza Meu Deus São muitas as pessoas A Maria Sampaio A Fátima Pessoas Mandando rosas Para Nossa Senhora Aqui A Rafael Imaculado Coração de Maria Meu Deus Quantas coisas lindas Maria Nazaré Obrigado Nossa Senhora Cuida da minha família Meu casamento Saúde Olha só Quantas pessoas Participando conosco A Jéssica Quero mandar um recado Para Maria Que está nos acompanhando Grande amiga nossa Aqui da Canção Nova O Padre Agradece também A sua participação Rezamos pela Dona Mariazinha também E olha gente Queremos entregar Essa terceira rosa Louvando e agradecendo Por mais esse programa Pela sua vida Pelas suas intenções Pessoas doentes Enfermas Pessoas que estão Passando por dificuldades Que estão no hospital UTI Que sofreram um acidente Pessoas que passam Por desemprego Quantas situações O Padre oferece Essa rosa Por cada um de vocês Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Esse programa É maravilhoso O Padre ama Demais Essa programação Tem um carinho especial Por esse programa Temos um minutinho Dá pra gente falar aqui De coisas bacanas Como O ofício Da Imaculada Conceição Gente Você tem o costume De rezar o ofício Eu já rezei muitas vezes Às vezes por período Reza Às vezes depois Outros períodos Param de rezar Mas o ofício Da Imaculada Conceição No início dele Diz assim Que quem reza O ofício Da Imaculada Nossa Senhora Se ajoelha Pra rezar junto com você Gente Eu acho extraordinário O ofício Da Imaculada Conceição Então A Canção Nova Está divulgando O ofício Da Imaculada Conceição Entra na loja Canção Nova E adquire Como também O Carnê Canção Nova Nós temos aqui Carnê Canção Nova Você recebe Todos os boletos Do ano Em uma única vez Pode ter o controle Da sua doação Mensal Em um só lugar O Carnê Agora conta Com uma novidade Um QR Code Que permite Que você faça A sua doação Por Pix Diretamente Por aplicativo Do banco A sua doação Identificada Automaticamente Não havendo necessidade Do envio de comprovante Se você não tem O Carnê Canção Nova Também é possível Fazer uma doação Via Pix Com a chave Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Tá certo? Ajude a Canção Nova A evangelizar E salvar Muitas almas Tá certo? Gente, quero agradecer Aqui toda a nossa produção Câmara, diretores Produtores Por mais esse programa E na quinta-feira que vem Tem mais, viu? O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pura intercessão Da nossa querida Mãezinha do céu Do Imaculado Coração de Maria Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E o Espírito Santo Amém Deus abençoe Mãezinha do céu